Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui no canal. E aí, quem curte surf? Quem curte pegar onda? Quem assistiu o comercial do Gabriel Medina com a trilha sonora de Não Deixe o Marte Engolir? Pois é, a gente está passando por momentos emocionantes no esporte, certo? Podendo ver confisco na trilha sonora do lendário game do Tony Hawk. E agora, em celebração, a estreia do surf nas Olimpíadas do Japão, que vai rolar agora dia 25 de julho. Eu quero comentar com vocês como eu gravei a música, como eu toco ela e outras curiosidades, além de como ela surgiu. Firmeza? Uma curiosidade, já que a gente está falando aí de Não Deixe o Marte Engolir, né, meu? Para quem não sabe, o surf no Brasil começou aqui em Santos, na década de 30, com dois irmãos, Thomas Richtner, acho que é assim que fala, Thomas Richtner e Margot. Começaram aqui nos anos 30, o surf começou em Santos, né, meu irmão? A gente não é fraco não! E lembro de ter feito uma demo que eu mostrei para o pessoal da banda com o riff inicial da música e com a levada, já como vocês conhecem, né, do jeito que ficou no disco. E no ensaio, a gente lapidou a ideia, certo? E foram pintando as outras partes. Ela tem três partes. Tem o riff inicial, a parte do refrão e o final da música. O riff inicial é tocado aqui na pentatônica do Mi menor, ó. Eu toco todas as palhetadas para baixo, intercalo as notas da pentatônica com o Misão solto. Vou tocar bem devagarinho, ó. Esse é o riff inicial. Quando a batera entra, eu não abafo mais as cordas, eu toco as cordas soltas, ó. Aí tem o primeiro solo. Olha, eu não sei se foi exatamente assim que o Thiago gravou, mas eu sempre procurei tocar dessa forma. Eu não sei se foi exatamente assim. Parece algo como um padrão 4x4, assim, de uma pentatônica com a Blue Note, muito legal, que dá um efeito muito massa. A parte do refrão é um pouco diferente. Eu toco aqui o acorde de Sol com o Misão solto e finalizo aqui no Ré, ó. Seria isso aqui, ó. A saída do refrão, ó, sai aqui no Mi, com baixo na quinta, né? Esse acorde aqui, ó. Uma saída assim, ó. Depois do primeiro refrão tem um outro solo. Música 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 Segundo solo começa subindo a escala com os bends aqui, ó. Finaliza com esse líquido de blues aqui, ó. Música Música Eu usei esse pedal aqui, o Super Phaser da Boss, esse inclusive é o pedal original mesmo, que eu usei na gravação. Então vocês podem reparar, a regulagem dele é muito simples, é toda no máximo, os primeiros três botões aqui. E essa opção que eu tenho do modo de funcionamento, eu uso no modo 1, certo? Então esse pedal, ele tem aquele som, que parece que você tá embaixo lá, ó. Música Música A regulagem dele toda no talo, e na verdade, rola um sapateado, né, vamos dizer assim. E o efeito que eu tiro ele, na verdade, é acionando o pedal e desligando, intercalando com as notas aqui da escala. Quatro notas, ó, seria isso aqui, ó. Música E aí acaba nesse band aqui, beleza? Então vocês podem reparar que o efeito, ele fica entrando e saindo, eu fico acionando o pedal e desligando, de uma forma ritmada, pra chegar nesse efeito que ficou gravado na música. Música O final da música é simples, é um hardcore, então fica o andamento dobrado da batera, e eu toco aqui mi e ré, fazendo essa elevada, ó. Música Aí vem uma variação agora, tocando os mesmos acordes, só que abafados, e a batera é desdobrada, ó. Isso aqui, ó. Estou tocando aqui o mi e o ré, só que eu ponho o baixo na quinta dele, ó. Certo? E aí volta pro hardcore, pra terminar. Música Acaba aqui no sol com o baixo em mim, firmeza? Eu lembro de uma história bem engraçada, assim, com a Não Deixa o Marte Engolir, nos shows, o Chorão sempre gostava de fazer um discurso, aproveitava essa parte que caía a dinâmica do baixo batera ali e tal, pra falar coisas ali, que ele tava sentindo e tudo mais, então às vezes ele fazia discursos bem longos, assim, no show. E eu lembro que teve um show que a gente tocou, teve mais de três horas de duração, e o pessoal do evento pediram pra parar, só que o Chorão não queria parar de fazer o show, né, meu. Então, cortaram, cara, o som do PA. Então, o Chorão pegou e virou os monitores, né, de palco, né, aquelas caixas que ficam no chão do palco. O Chorão pegou e virou pro público, né, como eles tinham cortado o PA, a gente pensou, porra, meu, vamos continuar tocando com o nosso PAzinho aqui, que são os monitores, né, meu. Só que o pessoal da produção ficou bravo com a gente, cortaram a luz do palco, certo? Lembro que eu tava tocando assim, de repente, puf, sumiu o som, sumiu a luz e a gente teve que encerrar o show, né, meu. E essa música é um desabafo mesmo, porque se vocês pegarem a letra, vocês vão ver que o Chorão tava relatando muito do que a gente passa na estrada, né, meu. Porque a galera que assiste os shows não tá ligada, às vezes, que a gente viaja 12 horas, sabe, de casa pra chegar num pico pra fazer o show. Então, é o que ele fala naquela parte, né, meu. Viu mais um cachorro na estrada, a garganta ressecada e toda aquela história que a gente, como brasileiro, né, meu, tem que sobreviver a cada dia, certo? E se superar pra tá aqui no game, firmeza? Mas o mais legal disso tudo é que toda noite, nessa época, a gente fechava os shows com Não Deixa o Marte engolir e todos vocês ficavam esperando ali até o final pra curtir com a gente. Não Deixa o Marte engolir! Que é o Chari Brown aí? Faz barulho! Põe a mão pra cima! Fortalece! Então é isso aí, galera! Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, continuem mandando sugestões. Quero dizer mais uma vez que eu leio todos os comentários e esse Quarentena Concerts foi dedicado a todos os fãs do Chari Brown, que valorizam o esporte, a música, especialmente o skate, o surf, que tá estreando agora nas Olimpíadas, mas especialmente a todos vocês que estão fazendo um som aqui comigo no Quarentena Concerts, beleza? E breve a gente se vê, uma boa semana a todos! Valeu, fui!